Seu Arlindo mora em uma comunidade nas margens do rio Paraopeba. Ele tem um restaurante e grande parte de seus clientes eram turistas que frequentavam a região para nadar e pescar. Com o rompimento da barragem, muitos turistas deixaram de ir à região, prejudicando seus negócios e de seus vizinhos. Seu Arlindo participa da comissão da sua comunidade e, em uma reunião, percebeu que muitas pessoas estavam na mesma situação que ele e buscava uma alternativa para atrair novamente os turistas para a região. Foi aí que Seu Arlindo teve uma ideia. Criar com a comissão um roteiro de turismo de base comunitária para propor como projeto do anexo 1.1. Ele explicou que o roteiro poderia incluir uma visita a seu restaurante, outra à fazenda da dona Jandira, para conhecer a produção de farinha de mandioca, e mais uma à casa do seu Evandro, para ver a produção de redes de pesca artesanal. Os turistas poderiam dormir na pousada da dona Carla, visitar a produção de doces e quitandas da dona Tereza e assim por diante. Seu Arlindo disse ainda que esse projeto poderia beneficiar toda a comunidade, se incluísse também a construção de um centro cultural para a realização de festas tradicionais da região, exposições de arte, venda de artesanatos e produtos da agricultura familiar, cursos de capacitação e outras iniciativas da população local. A proposta de Seu Arlindo foi colocada em votação, e todas as pessoas que estavam na reunião concordaram com ela. Após a aprovação, os integrantes da comissão definiram um grupo para escrever o projeto detalhado, com o apoio da entidade gestora. O grupo então se reuniu para pensar com calma tudo o que é necessário para um bom detalhamento de projeto. Afinal, um projeto para ser bem executado precisa antes ser bem escrito, com objetivo e justificativa. Tem que dizer quantas pessoas serão beneficiadas, qual será o valor gasto e listar todas as etapas para execução. Certo dia, a dona Luzia, que vive numa comunidade vizinha de Seu Arlindo, esteve no restaurante dele e comentou que também estava fazendo parte de uma comissão. Ela disse que muitas pessoas tinham perdido a renda que vinha do turismo, e Seu Arlindo contou do projeto que sua comunidade estava elaborando. Dona Luzia ficou muito entusiasmada, e disse que a comunidade dela também precisava de algum projeto desse tipo. Seu Arlindo e Dona Luzia organizaram, com o apoio do Instituto Guaicui, uma reunião entre as duas comissões. E lá foi decidido que o projeto seria ampliado, fazendo o roteiro turístico regional para incluir também as comunidades vizinhas. Com a união e o diálogo entre as comissões de Seu Arlindo e Dona Luzia, o projeto criado pôde beneficiar ainda mais pessoas, e o desenvolvimento econômico de toda a região. E você, assim como Seu Arlindo e Dona Luzia, já pensou em qual projeto pode ser bom para a sua comunidade? E já pensou se o projeto pode servir para outras comunidades da região?